Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não tem sentido pedir para você fazer grandes esforços hoje. Não comece as coisas sem ter a certeza de que vai ser capaz de terminá-las. A influência de mercúrio vai levá-lo a procurar um pouco de paz para limpar sua mente e isso vai aliviar a irritação que você sente por dentro. Humor Nada se interpõe no caminho de seu bom humor. Seu espírito lhe permitirá superar as mesquinharias de certos indivíduos. Você não se deixa influenciar facilmente. Amor Seu parceiro vai testar seus limites e procurar defini-los tão claramente quanto possível. Eles não são óbvios. Seja generoso Por que você quer esconder dinheiro? Você acha mais fácil tolerar as deficiências dos outros porque elas permitem que você se esqueça das suas e elas o ajudam a se comprometer. Trabalho Você vai estar com a cabeça nas nuvens. Certifique-se de não se esquecer de nada realmente importante. Preste atenção aos detalhes. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã. Tchau.